Eu vi que tem uma moça que não para de olhar pra você Tem uma ruivinha aqui, tem uma ruivinha Vou chegar nela Tudo bom, tudo bom? Tudo bom, tava ali só olhando É, a gente percebeu como é seu nome Fiquem à vontade, viu? Cantadas em padões Like, like, like O editor do Muka é o melhor do mundo Eu sou teu fã, seu miserável Você pica Ok, seroseira, também sou seu fã Acompanho seu trabalho, tô aqui naquela editada Ai, caralho Vamos lá, vamos lá, posso pegar? Gata, toda vez que eu chego em casa Eu me sinto o seu chefe Por quê? Porque eu não canso de te dar aumento É, mais ou menos Você gostou da cantada? Gostei, gostei Merece o selinho ou o linguão? O selinho, que ele poderia ter se esforçado mais Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Linguão, linguão Linguão, linguão Eu fico puto em casa, eu faço o react do vídeo dele Eu vejo essa molecada chegando todo errado Querendo engolir essa mulher Hoje eu vou ensinar vocês a dar um beijo na moral Como que vocês vão chegar a partir de hoje Por favor Pegou aqui, o seu lazer aqui O Rio de Janeiro continua lindo Ó, 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 agarrou aqui Dá um beijinho Você chega aqui, ó, ó, ó Caraca, até eu que fiquei com vontade Não, vai ficar com vontade na casa E quer me beijar na boca Vê se pode Não, vai ficar com vontade na casa Lucarnya vai ficar com vontade na